Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, seja muito bem-vindo ao seu espaço. Eu costumo dizer isso aqui sempre, mas a Boas Novas, repito, valoriza tanto você mulher que está em casa, que de segunda a sexta, horário nobre, uma hora da nossa programação é exclusiva. Todas as horas sou da mulher, mas essa é só para a mulher, o espaço feminino feito para você que está aí em casa. Que prazer entrar aí na sua casa. E ainda tem poucos espaços, mas ainda tem algum espaço aqui no nosso sofá. E ele é para você que está assistindo aí. Hoje nós vamos falar sobre como combater a depressão. Eu sou Tereza Gomes e muito obrigada por ligar a TV aí para assistir a gente. E eu quero chamar você para continuar participando do espaço feminino, continuar fazendo ele variado, do jeito que ele é a cara de você mulher que está aí em casa. É muito fácil participar do nosso programa. O nosso e-mail é espaçofeminino.boasnovas.tv No nosso site, www, gente, www, toda vez eu acho que eu falei errado, que é muito W junto. Mas vocês entenderam, né? Ponto, boasnovas.tv, nosso WhatsApp, código 21, 981510069. Mais uma vez para você anotar, 981510069. Temos também o nosso canal no YouTube, temos o nosso página no Facebook, Instagram, lá no YouTube, youtube.com.boasnovasoficial. Daqui a pouco você vai encontrar esse programa para você indicar aí para alguém que você sente que está passando aí por essa fase da depressão, compartilhar todos os espaços femininos anteriores a esse, bem como toda a grade da Boas Novas. Então não tem desculpa para não assistir, não comentar, não se inscrever, não participar. A gente conta mais uma vez com a participação de vocês. E como eu falei, a sala hoje está cheia, do jeito que mulher gosta, né? Muita gente em casa para conversar. O tema é pesado, mas eu acho que a gente consegue fazer, dar o nosso jeitinho aí de mulher para ele ficar de um jeito mais claro, para todo mundo que está em casa entender. Para conversar aqui comigo hoje, eu tenho Isabelle Gomes, que é psicóloga, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Também, Marcela Sandin, que vocês conhecem já, vizinha nossa, que está sempre aqui no espaço feminino, seja bem-vinda. Obrigada, Tereza, pelo convite. Também, Karina Dória, é isso? Isso. Psicóloga, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite também, estou achando um prazer estar aqui. E na música, mas também já está convidada para o bate-papo, porque, enfim, mulher sabe falar um pouquinho de tudo, né? Se não está passando, conhece alguém que é primo do amigo, do cunhado, do vizinho. Enfim, na música, Eurice Diniz. Isso, é um prazer também estar aqui. Seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Obrigada, é um prazer. Eu acho que, enfim, falar em como combater a depressão, a gente primeiro tem que entender o que é, né? Porque se a gente não entende, a gente não consegue diagnosticar para combater. Então, vamos do começo, para quem está em casa, assim, ser bem claro. O que é a depressão? É muita psicóloga. Uma de cada vez, por favor. Bom, a depressão, ela se dá biologicamente, né? A gente tem uma queda de alguns hormônios que são responsáveis pelo prazer, né? Pela sensação de alegria e, às vezes, pelo aumento do cortisol também, que é o hormônio do estresse. Então, isso também pode desencadear um quadro depressivo. E a gente tem os fatores ambientais, né? Alguém que passa por um momento difícil. A gente está vivendo esse momento de crise agora no país, né? Então, isso... Desemprego. Desemprego. A perda de um ente querido. Alguns episódios, né? Difíceis, mas tem um fator biológico também muito importante. Então, tem uma carga genética que a pessoa precisa ter para poder desenvolver a doença, né? Porque, deprimido, todo mundo fica de vez em quando. Mas a depressão, ela é uma doença de fato, né? Então, ela não se dá só por questões ambientais, mas da interpretação que a pessoa faz dos eventos que acontecem na vida dela e também por essa carga genética. A depressão, Tereza, já está sendo percebida como uma doença crônica. Ou seja, uma doença sem cura. Como ela falou, tem os seus episódios. Nós conseguimos perceber uma diferença bem grande entre episódios de tristeza e sintomas de depressão. A depressão em si, ela, geralmente, as pessoas com depressão, elas apresentam sintomas. Humor deprimido, irritabilidade, baixa autoestima, desinteresse em situações e acontecimentos onde antes ela tinha interesse e prazer instantâneo. E a questão do hormônio acontece de fato. Elevação do cortisol, que é do estresse, não permitindo que a pessoa se conscientize dos momentos de prazer. E aí, a nível fisiológico, influencia o externo e o campo também influencia o interno. É verdade. O programa vai ser quente, né? É. Eu acho muito importante colocar que a depressão é uma doença que atinge toda a classe social. Em qualquer continente. Qualquer idade. E que ela não escolhe a idade. É. É importante também colocar que, de modo algum, ela é doença de rico, como muita gente fala. É um bobeira. É um transtorno do humor, onde a pessoa se sente impossibilitada de considerar a vida algo maravilhoso de ser vivido. Legal. É a exaustão da alma, né? A exaustão física e uma exaustão emocional e psicológica. Perfeito. Falas, por exemplo, não aguento mais, queria dormir pra sempre, queria não estar mais aqui, queria fugir. Vai ser quente o programa. Já vi que negócio vai ser bom. E é ótimo isso, porque a gente realmente aprende. Não é aquela coisa superficial. A gente realmente vai aprender muita coisa aqui. Mas antes da gente continuar, eu queria ouvir a música, Grito da Alma, eu acho que perfeito, né? Pra esse tema. CD Coletânea, é isso? Isso. Eurice. Vamos estar lançando também. Já tem um clipe novo. Ah, legal. Deus, eu estou aqui pra te chamar. Preciso te ouvir, vem me ajudar. Não estou reclamando do que pedes para mim, meu Pai. Mas peço que me dê mais forças para suportar. Difícil está meu caminhar. Não vou conseguir, não vou conseguir, sem ti, Senhor. Sinto suas mãos se erguendo por me amar. Na esperança que suas mãos me salvarão. Deus, a minha voz está se acabando. As minhas lágrimas estão secando. Meu coração está sentindo dor. Deus, te forro com meu coração sincero. Derrama sobre mim teu refrigério. Pra que eu possa sim te adorar. Deus, a minha voz está se acabando. Deus, a minha voz está se acabando. As minhas lágrimas estão secando. Meu coração está sentindo dor. Deus, te forro com meu coração sincero. Derrama sobre mim teu refrigério. Pra que eu possa sim te adorar. Deus, quando te adoro me alegro. Receba esse louvor que é da alma e é sincero Pois nessa hora de dor, só no resto O que há de melhor em mim Por isso te adorando eu te direi assim Mesmo assim saquinho, vou te adorar Mesmo assim chorando, vou te adorar Sendo perseguido, vou te adorar Vou te adorar, vou te adorar Mesmo assim saquinho, vou te adorar Mesmo assim chorando, vou te adorar Sendo perseguido, vou te adorar Vou te adorar, vou te adorar Deus, a minha voz está se acabando As minhas lágrimas estão secando Meu coração está sentindo dor Deus, te imploro com meu coração sincero Derrama sobre mim teu refrigério Pra que eu possa sim te adorar Deus, a minha voz está se acabando As minhas lágrimas estão secando Meu coração está sentindo dor Deus, te imploro com meu coração sincero Derrama sobre mim teu refrigério Pra que eu possa sim te adorar Deus, eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Meu beijo Voltamos e não sei se você em casa também está, porque eu ainda estou impactada com esse vozeirão Olha pra essa menina, parece uma bonequinha Quando ela começou a cantar, meu irmão Glória a Deus Glória a Deus Descobri no intervalo E eu tenho que falar isso, porque, desculpa aí tá gente, lançamento no espaço feminino com a exclusividade dessa música que vocês ouviram Isso, Grito da Alma, a gente acabou de lançar no YouTube um clipe lindo, escutem, assistam, compartilhem, eu tenho certeza que Deus vai falar com você, vai continuar falando com você E eu quero deixar uma palavra pra todos os nossos ouvintes Que fica em Salmo 50, 15, que diz assim Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificará Então se você estiver passando por esse momento de depressão, que é o tema que estamos falando Invoca o Senhor e Ele te livrará em nome de Jesus Eu creio, e eu creio que pessoas já estão sendo curadas através desse programa Aleluia Aleluia Que autoridade Deus falou, minha filha Escuta aí, aceita a palavra de Deus Amém E voltamos Se você ligou sua TV agora, a gente tá falando sobre como combater a depressão E a gente teve um início perfeito aí Verdade Deus falou E a gente começou um pouquinho explicando o que que era, falando alguns sintomas Mas eu já quero começar de sola Por que que tá se... A gente escuta muito depressão associada ao mal do século Sim Por quê? Tem uma pesquisa que diz que em até 2020, a depressão vai ser a segunda doença mais incapacitante do mundo Vindo em primeiro lugar só as doenças do coração Então, vivemos tempos difíceis, né Tereza? Mas aí, é claro que o ambiente, o ser humano é atravessado pelo ambiente Então, é claro, e é muito importante, a música é terapêutica, né A fé é terapêutica também Verdade Então, como combater, essas dicas também são boas, assim Muito legal isso que tu falou, porque às vezes a gente gosta de ouvir uma música pra ficar com aquela... Desculpa a palavra, mas aquela fossazinha ali, né E contribui significativamente, né Existem estudos também que mostram que o tom da música, a letra da música Altera o estado do mundo Altera as moléculas de água Então, se nosso corpo, ele é praticamente todo por água, né Tem água dentro dele, as moléculas estão sendo transformadas E se você escuta uma música depressiva, possivelmente você vai estar num estado depressivo E vai potencializar essa depressão Agora, se você coloca uma música... Mais um gatilho, né Exatamente Se você coloca uma música mais proativa, mais dinâmica, mais alegre Exatamente Você consegue também vivenciar um pouquinho dessa diferença Eu acho muito interessante colocar aí agora Eu gostaria de fazer um foco aos cristãos Obviamente que pra outras pessoas também Porque existem pessoas que passam por essa situação Ou já passaram, ou estão passando Até porque a depressão, ela pode sim se tornar uma doença recorrente Se você não a trata E a espiritualidade é algo muito significativo Numa situação como essa Inclusive, existem pesquisas em que dizem que a fé Ela contribui muito pra cura, pra melhora E o quanto a oração, ela pode mudar o nível Desenvolver, produzir mais neurotransmissores Karina, antes de tu continuar, desculpa te interromper Não, tudo bem? Depois eu vou querer saber de onde veio esse sotaque Porque eu tô curtindo, né Mas, voltando, eu queria falar isso Porque, já que a gente puxou um pouco o foco pros cristãos Eu queria falar uma coisa aqui pra quem tá assistindo A gente é cristão Porque as vezes a gente associa muito a espiritualidade a tudo Sim E a gente não aceita tratamento Porque acha que a espiritualidade resolve Que porque é crente não pode ficar doente Não é isso, gente Não é bem por aí Como também, desculpa Tereza Como também, é importante falar que ter depressão não é falta de Deus Não Tá? A pessoa é crente, a pessoa tem a sua fé, tem a sua religião Mas ela pode, da mesma forma, ter e desenvolver uma depressão É, os cristãos têm uma dificuldade muito grande quanto a isso Porque na mente do cristão, na maioria dos cristãos É, aceitar um tratamento, seja apenas terapêutico ou medicamentoso Significa que a sua fé está abalada Ou que ele não está acreditando a Deus o poder ou a capacidade de curá-lo E definitivamente não tem nada a ver com isso Inclusive porque em Marcos 2,17 A palavra de Deus, Deus já deixou claro, Jesus deixou claro Que o médico veio para os doentes e não para os sãos Significa que Deus, ele dá a possibilidade e a condição De que os médicos sejam procurados quando necessário E já terminando aqui para essa situação, nesse contexto Nesse questionamento acerca disso Eu gostaria de colocar também algo muito importante Para que a mente dos cristãos sejam abertas Quando se fala que um cristão pode procurar um psicólogo Ou um psiquiatra Em momento algum está colocando Deus abaixo De modo algum É porque o cristão acha que Porque Deus tem o poder de cura Deus vai curá-lo Só que a gente tem que compreender que quando Deus quer, ele cura Quando ele não quer, ele deixa os médicos para resolver a situação A gente tem que fazer a nossa parte Eu acredito que temos que procurar sim Os médicos ajudam Mas sempre exercendo a fé Não deixando de ir para a igreja Eu conversei com uma amiga que ela passou por depressão E ela fez isso Ela procurou ajuda psiquiátrica Também com os psicólogos Mas estava ali sempre na igreja Fazendo campanha Acreditando que Deus podia curar E o tratamento dela ia perdurar por muito tempo E só durou seis meses A fé dela juntamente com o tratamento Acompanhamento Fez com que Deus curasse É importante também dizer Que a pessoa que de repente Não sente mais prazer Porque isso é uma realidade Indo à igreja Onde antes sentia prazer Ela não é uma pessoa fora de contexto A depressão também provoca isso O desprazer O cansaço Isso é muito importante você colocar isso Muito importante Porque muitas mulheres em casa Muitas pessoas de casa Podem assistir e falar assim Nossa, eu não estou exercendo a minha fé Como eu gostaria Porque eu estou com depressão Porque eu estou desse jeito Com esses sintomas Mas é altamente A gente consegue entender E existe tratamento Então você daqui a pouquinho Você investindo no tratamento Você vai conseguir resgatar esse prazer A sua fé, a sua crença Sim, a vida volta Foi muito bom ela tocar nesse assunto Lembrar isso Porque assim Existem sintomas que são típicos De todo ser humano E existem sintomas Que eles são peculiares à espiritualidade E que por isso Os crentes se sentem muito incomodados Os cristãos se sentem muito incomodados Em procurar Porque é como se tivesse muito associado A condição de pecado E de fraqueza espiritual Por exemplo O cristão Ele sente Ele tem muito sentimento de culpa Quando ele está Numa condição de depressão O cristão Ele também perde totalmente A vontade de orar Ele perde totalmente A vontade de ir à igreja E ele perde totalmente A vontade de ler a bíblia E isso faz com que ele se sinta Em pecado Para com Deus E isso faz com que ele ache Que Deus está o reprovando O que faz ele achar Que em algum momento Ele pode ser punido Por ter um ciclo Isso vai virando um ciclo E vai piorando a situação Eu acho interessante Meninas Vocês puxarem isso E eu quero deixar outra coisa clara A gente já tem um preconceito grande Sobre doenças da mente A gente vai todo ano No mínimo No médico E faz um check-up Do corpo inteiro Nenhum desses exames Estão voltados Para a nossa mente Não Nós tratamos doenças Crônicas Como se fossem normais Diabetes Pressão alta Coisas até mais simples Gripes Resfriados Viroses E a gente não tem problema nenhum De a vida inteira Estar lá Tomando um remedinho Para isso E dizer Eu tenho diabetes Porque a mente É diferente É um órgão como Qualquer outro Deve ser considerada Uma doença Como qualquer outro Deve ser tratada Como qualquer outra Como qualquer outra Sim, com certeza Eu sempre uso esse exemplo No consultório Quem tem depressão Era como se tivesse diabetes O que você faz? Você toma medicação Você faz uma dieta equilibrada Você pratica exercício físico A depressão funciona Da mesma maneira Então você precisa Em alguns casos Do tratamento medicamentoso E uma coisa muito importante também As pessoas têm uma resistência Em procurar o psiquiatra As pessoas chegam No consultório Acho que é coisa de doido Eu vou ser bem sincera Porque é o que todo mundo pensa Eu até busco o psiquiatra Mas ele receita O medicamento Que vai te ajudar E aí chega em casa A pessoa olha a bula E não faz o uso do medicamento A bula é um negócio Seríssimo, né? E a bula Eu sempre digo isso Para os pacientes também Não leiam bula E não visitem Aquele site da internet Aquele doutor da internet Porque a bula Na verdade Ela não vai colaborar Com o seu tratamento Muitas vezes são feitas Muitas vezes são feitas Até por advogados Para proteger o laboratório Então as pessoas Acabam ficando com medo De fazer uso da medicação Mas você pode ter diabetes E não ter os sintomas da diabetes Como você pode ter depressão E não ter os sintomas da depressão Um sintoma muito comum E que poucas pessoas se atentam Por exemplo Aquelas pessoas que trabalham 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 Incessantemente Ficam trabalhando E só veem o trabalho Como válvula de escape Como fuga É um sintoma da depressão E as pessoas acham Não, aquela pessoa É muito dedicada Ao trabalho Muito ativa Bocaólico, né? Sim, não Ela pode estar desenvolvendo Um quadro depressivo Tereza Sabe o que acontece Em relação à depressão? É algo que as pessoas Precisam perder Este preconceito Não só as pessoas Que convivem com o depressivo Quanto a pessoa Que sofre a depressão Porque o que ocorre muito É que a depressão Assim como outras doenças Mentais Ela é A única doença Né? Elas são as únicas doenças Com condições clínicas Porém Com sintomas espirituais Perfeito Então sintomas emocionais E sintomas espirituais Que não é físico Você não vê Não é físico Você não tem como Avaliar Você não Pode se transformar em físico É, isso que eu ia dizer Às vezes tem aquela Você chega a se dar com a dor no peito Com não sei o que Porque tudo que é Tudo que mexe com as suas emoções Você vai mexer com todo o seu metabolismo Exatamente Então se você Perfeito No início ela falou Ela colocou muito bem Que ela disse assim Ela pode ser Ela é uma doença Endógena Só que ela pode ser exógena Endógena é de dentro Exógena é de fora Então ela pode começar de forma Endógena realmente Mas depois ela vai se transformar Exógena também Porque ela vai mexer com toda a sua atmosfera externa Com seu trabalho Com suas relações E ela pode começar de forma exógena E com certeza ela vai mexer endógenamente Porque ela vai mexer com todo o seu metabolismo Inclusive porque a depressão Ela diminui a sua imunidade De modo que outras doenças também Começam a se associar Essa seria a minha próxima pergunta Ah, desculpe Não, mas aí vocês podem completar Ah, tá, tudo bem Obrigada pela liberdade Assim como o não tratamento de doenças Como pressão alta Diabetes e outras que são comuns E que a gente trata Como se fossem normais Podem causar agravamentos Doenças maiores ainda A depressão também pode? A própria depressão pode sim Sim O que que acontece? A depressão ela é uma distorção do pensamento Então seria Não seria exatamente Só aquilo que acontece com a gente Mas como você interpreta Aquilo que acontece com você Então, né O pensamento gera um sentimento Que gera um comportamento Ou seja Você tá depressivo Você vai perder a vontade De praticar exercícios físicos De seguir os seus tratamentos Com os médicos Que você precisa ir Seu pensamento geralmente Tá voltado a questões pessimistas Pessimistas Tem uma visão negativa Eu sempre brinco com eles E digo Parece que vocês colocaram Um óculos escuro E vocês enxergam a vida Através desse óculos O tempo inteiro Né Porque tudo é cinza A vida perde o colorido Né Eu tenho uma dúvida Vou perguntar pra vocês Ótimo Porque Eu tava lendo E tava falando E na leitura Falou que a depressão Também pode apresentar Sistemas de ansiedade De insônia De alegria extrema Então aí Eu quero saber de vocês Porque eu tô aqui Só aprendendo A alegria extrema Eu diria Eu não consigo perceber No campo da depressão em si Eu consigo perceber Numa bipolaridade Né Momentos de extrema Felicidade e alegria Em momentos de Intensa De intensa angústia Mas a ansiedade sim Porque se você não tá bem Com você E com o mundo Que você percebe Que você interage Você vai ter a ansiedade De fazer com que Alguma coisa aconteça Mas você não tem força E aí acaba virando um ciclo Que é um ciclo Como se não tivesse um fim Vicioso mesmo É vicioso É muito importante Colocar Exatamente É muito importante É padrão de sono De alimentação Sim Quando você perguntou Tereza Sobre doenças associadas A obesidade é uma doença Muito associada A depressão É As alterações da alimentação Né São altamente associadas A depressão Distúrbios do sono E isso tudo pode Ocasionar N coisas Transtorno de ansiedade Generalizada Tá altamente relacionado A depressão É Muito bom colocar isso Porque assim Existem situações Em que o quadro Começa com ansiedade E acaba em depressão Por quê? Porque a pessoa vive ansiosa Por muitas coisas Em busca de muitas coisas Ou de algo que a complete Que tire dela o vazio Que ela Sente Por situações Ou por tempos Ela sente Só que isso gera Um desgaste de energia Muito grande E a longo tempo A longo tempo se instala A longo tempo se instala E a energia que a pessoa Impõe Coloca naquilo Pra que ela não entre No estado de depressão Vai levá-la justamente A depressão Eu acho interessante Karina Desculpa te interromper Não, vontade Porque a gente tá falando De muitos sintomas De muitas coisas Que desencadeiam Muita coisa E alguém que pode Estar assistindo em casa Pode ter se encaixado Em dois, três ou quatro Tessintomas E pode estar se diagnosticando Em casa Estou com depressão Pelo amor de Deus E a gente Não é bem assim Uma coisa importante Pra você identificar Um transtorno psicológico Uma doença psicológica Ele precisa estar Limitando a sua vida Né? Então assim Eu posso ter episódios depressivos Claro Acabei de perder um ente querido Eu vou passar pelo momento É importante Que você passe Por essa tristeza Pra reelaborar Agora se perdura Muito tempo Você tem que Assim Em situações de perda Seja de família Seja de Quebra de relacionamento Seja de Emprego que você perdeu É bom a gente colocar Que tem um tempo Em relação a isso Porque existe um luto Que você vive Por uma perda qualquer Isso é um luto É por isso que quando O assunto é depressão em si Primeiro que O sintoma tem que persistir Durante pelo menos Duas semanas a mais De duas semanas a mais E precisa começar A te incapacitar E tem que te incapacitar A ponto de você não conseguir Trabalhar Não levantar da cama Não tomar banho Não levantar da cama É o extremo Isso exato Eu gostaria até De chamar atenção Pra casos de Adolescentes e de crianças Que normalmente Os sintomas não são Os sintomas dos adultos Legal Legal A gente Primeiro que a gente Eu gosto de colocar Que é a questão Da gente ter aquela Confusão em relação A depressão Quando eu penso Num deprimido Eu penso numa pessoa Descabelada Eu penso numa pessoa Totalmente mal arrumada E largada E não é necessariamente assim Existem pessoas Que ainda estão No desgaste de energia De lutar contra a depressão E ela já está Em depressão Mas ela está se cuidando Ela ainda consegue Se pentear Ela ainda consegue Se arrumar Mas ela está Num conflito Muito grande A depressão é um grito De socorro É um grito De socorro Exatamente É um grito da alma Perfeito Qualquer Qualquer não Mas a grande parte Das doenças emocionais E psicológicas É um grito de socorro A pessoa não está conseguindo Lidar com uma situação Nem o corpo Exatamente Não está conseguindo Encontrar a solução Para uma necessidade Para um problema E ela não encontra saída Então ela vai adoecendo E as pessoas ao redor É muito importante Quando você falou Sobre família Sobre se atentar É muito importante Porque se a família Não colaborar Aquela pessoa Dificilmente vai sair De um quadro depressivo E pode levar à morte Isso a gente não falou ainda Isso é uma coisa Que a gente avalia sempre No consultório Ideação suicida Então se a pessoa Já pensou em suicídio Em alguma época da vida Em algum momento É hora de correr É hora de procurar ajuda E nas escolas Ou se fala Porque A família Primeiro que assim Como o próprio depressivo Como as pessoas Que não são depressivas Ou não estão com depressão Ela tem uma dificuldade De aceitar Legitimamente Isso como doença Perfeito No primeiro momento Em que a família Se dá com essa situação De ter alguém dentro de casa Com esses sintomas Nessa situação A família vai tentar ajudar E vai fazer de tudo Para aquela pessoa reagir E aí não consegue Ou então Os meios que ela usa Que a família usa Para poder atingir E melhorar essa pessoa É levanta dessa cama Para de bobeira Deixa isso de lado E não é A sua unicação é falha E você só está falando Para o cérebro da outra pessoa Que ela precisa cada vez mais Ficar em cima de uma cama Ficar depressiva Eu acho interessante isso também É porque o papel da família No mesmo tema que vocês estão falando É importante Porque normalmente Quem está passando Por uma situação dessa Acha que não está Então é a família Que tem que dedicar Existe, Tereza Um termo chamado Contágio social Contágio social Ele fala que até A quarta ligação Amigo do amigo Do amigo do meu amigo Vai me contagiar Então não fala sobre Contágio de doenças Por exemplo Uma gripe Não é isso Mas pessimismo é contagioso Otimismo é contagioso Depressão também pode ser Contagiosa Se você está em um ambiente Onde você tem um amigo Depressivo Você recebe 41 Se eu não me engano 41% De influência Dessa pessoa E se essa pessoa Tem um amigo E tem um outro amigo A influência que você recebe É muito maior Então estamos falando De uma sociedade Que está adoecendo As escolas estão adoecendo As crianças Por estarem na escola E na família adoecida Também adoecem Temos visto A Baleia Azul Temos visto Uma série Que mostra Drasticamente Uma menina Faz sucesso E romantiza muito o suicídio E é aí que está o perigo Porque não é romântico Marcela Eu vou interromper vocês Um segundo Porque a gente tem que chamar O break Mas eu vou deixar Uma dúvida Uma pergunta Para você Fica pensando aí Nesse pequeno break Que tipo de influência Que você está dando Para o seu próximo Que tipo de pessoa Que você está sendo Para a pessoa Que está ao seu lado Você está dando Esses 41% De otimismo Ou de pessimismo Ou de pessimismo Para a pessoa Para a sua família Para os seus amigos Para o amigo do amigo Do amigo do amigo Fica com essa dúvida E já já a gente volta Com mais Espaço Feminino Voltamos com o Espaço Feminino E é assim gente Vai para o break Mas o papo continua Assim como deve ter continuado Aí na sua casa Eu deixei uma pergunta polêmica E está todo mundo Mulher Mulher Acho ótimo O programa está gerando aí Os frutos Mas antes da gente Continuar falando Sobre como combater a depressão E eu acho até que está na hora Da gente mostrar como combater Eu queria passar aí Um vídeo para vocês Para vocês Conhecerem aí Um produto novo Que é Põe as novas em parceria Com a Wank Filmes Está criando Está saindo do forno Mas eu já estou dando Um gostinho para você Assiste isso aí Encontramos Meu Deus Ela mesmo E o encontro dela Nos deu a certeza Do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa vovô Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer Começar logo Nossa missão E completar Esse quebra a cabeça Inteiro Ei, Tel Você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós Então aí vamos nós Uou Meu Deus Já estamos viajando pelo tempo Esse grande dia Vamos poder resgatar Uma parte importante Daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor Limpando meu coração Assim como nós agora Nesse tempo difícil Temos a mesma missão Que os primeiros cristãos tinham Entregar apenas o que nos foi dado O amor de Deus As boas novas do evangelho E manter acesa a chama Para as próximas gerações O amor de Deus Podemos fazer de novo? Please! Gente, esse é o Missão Arpa Vocês já me acompanham aí pelo Espaço Feminino Já me ouviram falar sobre o Cross O Cross era o primeiro musical Team Cristão Ensinando Bíblia Versículos e referências bíblicas Para as nossas crianças e adolescentes E esse é a segunda coprodução da ONC Filmes Com a Boas Novas ONC Filmes foram os criadores Do Três Palavrinhas Quem é mãe Sabe o que é Três Palavrinhas Eu ouvi muito Criamos o Cross E agora está saindo do forno O Missão Arpa A Arpa aí está um pouco esquecida Dos evangélicos E ela tem um valor que A gente não pode estimar E aí o projeto É trazer de volta aí Essas músicas da Arpa E ensiná-las para as nossas crianças e adolescentes Em breve vai sair E eu vou divulgar aqui no Espaço Feminino Onde você encontra Onde você pode comprar Mas é uma dica muito especial E eu tenho certeza que você vai gostar muito Missão Arpa Fantástica essa ideia, não é não? Muito Mas voltando, gente Se você ligou mais uma vez A sua TV agora Estamos falando sobre Como combater a depressão Passamos os outros blocos Entendendo o que era Quais eram os sintomas O que causava Quais eram os fatores internos e externos Enfim Mas eu acho que agora A gente já está no nosso terceiro bloco Daqui a pouco termina Porque está voando Papo bom, voa Eu acho que está na hora De a gente começar a discutir Como combater Porque entendemos Ok Mas não basta entender, né? Tem que ir na contramão Num primeiro momento, Tereza Identificar se a causa é fisiológica Ou se é externa Hereditariedade é uma causa? Com certeza Se eu não me engano 90% Se você tem uma mãe depressiva Você tem 90% de chances De desenvolver uma depressão E se o meio colaborar Contribuir para isso Possivelmente É um repartador, né? O meio É um potencializador Dessa depressão Trabalho, família Criação de filhos Enfim Então primeiro Identificar se a causa é fisiológica Porque aí existem medicamentos O médico responderia melhor Mas existem medicamentos Que vão ajustar os níveis hormonais E a pessoa vai se sentir melhor E vai comunicar de forma melhor Mais positiva E existe o meio externo também Sendo o meio externo A psicologia A psicoterapia É fundamental Para fazer com que a pessoa Entenda As necessidades daquele momento E lide melhor Com esse ambiente Que ela faz contato É interessante estabelecer metas De curto, médio e longo prazo Então na psicoterapia O terapeuta vai te ajudar A identificar Quais são os reforçadores Daquela depressão É importante que procure O psiquiatra Que é o médico indicado Para cuidar de transtornos psicológicos E estabelecer metas O que eu posso fazer A curto prazo Para resolver esse problema Metas atingíveis Por favor Porque senão E assim O depressivo Ele geralmente Pensa que ele não vai Conseguir fazer nada Exatamente Então é importante Estabelecer metas curtas Que ele consiga atingir E que ele reconheça Que dentro daquele quadro Que ele está vivendo Ele está conseguindo Fazer alguns avanços Curtas como por exemplo Pentear o cabelo Sim, levantar da cama Levantar da cama Tomar um banho Se alimentar E o pensamento Ele demora um pouquinho A mudar Eu acho que nesse caso É melhor você começar A mudar o comportamento Ou seja, não esperar Ter vontade De fazer alguma coisa Para fazer Isso é muito importante Justamente nessa linha aqui Eu também vou entrar É que ele tem que fazer Um esforço Fora do ambiente Terapêutico Não basta apenas Ele estar lá dentro E se tratar lá dentro Fora dali Ele vai ter que se defender Sozinho Ele vai contar Com apoio de família Mas é necessário Que ele queira reagir Porque se ele não quiser reagir A gente não vai conseguir E fazer sozinho Até porque A psicoterapia Não são todos os dias E todo o dia Então é necessário Que ele busque coisas E que ele saia De um contexto Que o leve à depressão Então sair do quarto É importante Se alimentar É muito importante Porque se você não se alimenta O seu corpo Não tem E se você se alimenta mal Se você come uma vez no dia Então o seu corpo Não vai estar reagindo bem Àquilo que você precisa E também se comunicar De forma diferente Porque o seu cérebro O nosso cérebro Ele entende O que você comunica Se você comunica Que você está triste Ainda que esteja Triste, depressivo Angustiado E você coloca Todo o seu corpo Todo o movimento do corpo Nessa posição Os ombros curvados O rosto Caído Aquela expressão triste O seu cérebro Vai fazer com que você entenda E o seu organismo entenda Que você realmente está Num quadro depressivo E você vai continuar Produzindo hormônios Que não são legais Não são saudáveis Em excesso Como cortisol Por exemplo Do estresse Ou ainda diminuir Cada vez mais a serotonina Chegando até A ausência da serotonina Ou dopamina Exato Então é importante Tomar cuidado Por isso da importância Também De entender Se é interno Se é externo E como que acontece Essa relação E nesse caso Desculpa Bem rapidinho Uma dica para a família Tenta não falar Para com isso Você não tem motivo Esse é o momento De empatia e acolhimento É o que a família deve fazer E não forçá-lo A fazer coisas absurdas Porque também É bom ter cuidado Não vou tirar ele Vou tirar ele do quarto E vou jogá-lo Para uma praia Imediatamente Você não tira uma pessoa Da UTI E coloca ele Para andar no corredor Perfeito Uma coisa que é importante Então tem que ser Uma coisa devagar Sutil Mas com aquele acolhimento E principal E fundamental Se você está deprimido Por favor Não tente contato E não esteja perto De que também está para baixo Perfeito Porque isso não vai ajudar De modo algum E uma questão assim Que eu gostaria De deixar um recado Para os cristãos Eu sou cristã E sou psicóloga Então eu gostaria De colocar o seguinte Eu quero pedir Por favor Pelo amor de Deus E até mesmo aqui Nesse momento Eu quero dizer Em nome de Jesus Não pensem Que pelo fato De que alguns sintomas Da depressão Sejam espirituais A causa é espiritual E que o tratamento Vai ser exclusivamente espiritual Não é assim que funciona E não é desse jeito Que as coisas vão se resolver São sintomas também espirituais De ordem emocional Em que não se pode tocar Não se pode ver Né? A olhos nus Porém Só se pode sentir Perceber Porém O tratamento Não é apenas De forma espiritual E o remédio também O remédio não será De forma espiritual E a causa também Não será espiritual É importante também Tereza Algumas famílias Me perguntam Tá bom Marcelo E quando aquela pessoa Quando meu filho Chegar falando sobre suicídio O que eu faço? Você vai ouvir aquilo Você vai falar sobre aquilo É importante que você fale Não fuja disso Porque se você foge Você não vai dar Apoio Naquele momento E possibilidade De entrar em contato Com as remediações O que é possível ser feito Para sair daquele problema Eu acho importante Esse negócio de falar Porque graças a Deus Eu ainda Porque eu não sou Maior do que ninguém Nem melhor do que ninguém Então posso Estar suscetível A passar por essa situação Ainda não passei Mas eu sinto Que as vezes Só falar sobre o problema Deixa ele desse tamanho Para esse tamanho Você colocar Porque a verbalização É a primeira É o primeiro instrumento É a primeira via de cura Quando você coloca Para fora Aquilo não vai se desenvolvendo Dentro de você O que eu gostaria De colocar também Acerca de crianças E adolescentes Que eu acabei Não colocando É você perceber Porque alguns sintomas São peculiares Para essa fase de idade Então a irritabilidade Na criança As vezes você espera Que a criança Fique totalmente para baixo E você acha Que a criança É agitada demais E agressiva E hiperativa E não é Não é esse caso Entendeu? O adolescente Se torna Só um profissional mesmo O adolescente Se torna muito rebelde E ele passa A ter Um desleixo Muito grande Com a higiene pessoal E é necessário Que esteja Antenado para isso Então É muito importante Muito dentro do quarto Aí o pai se questiona Se questiona Ué, meu filho Só fica dentro do quarto Sim, é no celular É no videogame Não importa Ele está dentro do quarto Vamos perceber O restante Os outros sintomas Que ele apresenta Adolescentes e crianças Que passam o dia inteiro Em frente à televisão É muito bom ter cuidado com isso Porque a depressão Também está escondida É comum Mas não é normal Eu posso dizer Meninas e também Homens que nos assistem Eu acho interessante Porque a gente Que é criada em igreja A gente acaba acompanhando Gente de todas As espécies E graças a Deus por isso Porque igreja É hospital, né? Agora não vamos ficar assim Loucos Não Assim Estou com depressão Cinco sintomas Pelo menos Três é bom começar A ficar antenado Em atenção Não precisa esperar A depressão se instalar Para buscar terapia Exatamente Você pode começar Uma terapia Para entender O que está acontecendo Com você Às vezes até Sem problema Só para conversar Com alguém Sim Para se desagiar Tem que ser constante Tem que ser constante Não é aquela coisa assim Incapacitante Meninas Uma coisa que eu aprendi Com a vida Acompanhando gente De perto É Um A primeira vez Talvez você Não entende a doença Você não sabe Quando você vê Você já está E às vezes Num Estágio mais avançado Mas se conhecer É impressionante E a terapia O conhecimento É essencial Porque quando você se conhece A partir dos primeiros sintomas Você já pode agir Sim E outra coisa que eu aprendi Isso às vezes até para crente Qualquer religioso Sim É Você não tem problema De tomar um remédio O resto da vida Para uma diabetes Então você tem que entender Que às vezes A solução do seu problema É esse remédio para sempre Sim A gente pensa Não estou louco Eu não posso ficar tomando Esse remédio para sempre Mas Não tomar Quer dizer problema Quer dizer doença Então às vezes Você tem que entender Que a solução Às vezes De Deus para você É esse remédio É o remédio Para sempre E viver com isso Você vai ter vida normal Se for bem tratado A gente vai para um break E já já a gente volta A frase do meu marido Conversa boa A gente não termina A gente abandona E é tipo isso agora Já deu tempo para dizer Tiago Passar para ela Já daria considerações finais Então Cerquem-se de coisas boas Né Veja o que você está assistindo Na televisão Nas redes sociais Perceba as pessoas Que estão ao seu redor Se são pessoas positivas Escute música boa Música que alegra Atividade física Contato com a natureza Então isso ajuda bastante também A combater a depressão Atividade física Esse contato com a natureza É fundamental Uma praia Sol Um sol Você também Quando você perguntou Você influencia Positivamente Ou negativamente Alguém Ou você também está deixando Ser influenciado Positivamente Ou negativamente Por alguém Tá E existe tratamento Tá Eu vou pedir Que não fiquem sozinhas Vou pedir Que não sofram sozinhas Sempre a solução Que busquem ajuda E que dividam O seu sofrimento Porque tem sempre Pessoas querendo ajudar E que com certeza Vão te ajudar A chegar ao local Correto Pra se cuidar E pra se tratar Isabelle, Carina, Marcela Eurice Muito obrigada Foi um prazer Dividir essa sala Com vocês A porta está sempre aberta Foi um prazer Dividir essa sala Com você Que está em casa A gente termina O programa aqui Mas a gente termina Com música Troféu Do CD Confronto Até o próximo Espaço Feminino Um grande beijo Tem alguém tentando Pra te ver no chão Esperando pra aplaudir Tua derrota Porque sabe Que a tua luta É tão grande Que pra os olhos humanos Não tem como vencer Mas não dê ouvido Ao inimigo Porque Deus Deu Troféu pra você Tem troféu Pra quem não desistir Tem troféu Pra quem não parar Tem troféu Na mão do meu Senhor Pra entregar Pro vencedor Tem troféu Pra quem não desistir Tem troféu Pra quem não parar Tem troféu Na mão do meu Senhor Pra entregar Pro vencedor Que é você Que é você Que não desistiu Na hora da missão Que não parou Quando faltou o pão Que não se vendeu Em meu ouvido Ao inimigo Pois não disse que Deus Não era contigo Vai se arrepender Aquele que te viu no bom Se não te deu a mão Vai se arrepender Aquele que fez pouco caso Do seu ministério Vai se arrepender Quando passar na rua E ver a glória de Deus Brilhando em você Vai se arrepender Porque teve a chance De estar do seu lado Vai ser escondido Agora ver você Não pode Com o troféu Na mão Tantos vão olhar Não vão acreditar Nesse troféu Na tua mão Vai dar o que falar Outros vão dizer Que Deus já sabia Que se te iria chegar Não vai adiantar Ninguém cura Que Deus assinou E se abençoe a unidade Tanto Agora é só dizer Agora é só louvar Sou vencedor Porque passei a prova Mas não desisti Sou vencedor Porque enfrentei a luta Mas não me vendi Sou vencedor 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 Obrigado.